Ô, Graça, você olha bem a carinha da Marraia. Olha ela. Sim. Tá com a carinha ótima, nem parece que se acidentou, gente, a Marraia. Não, desculpa, você pode, por favor, repetir essa última frase? O que você falou que ela não parece? Eu só olho pra ela. A carinha tá ótima, nem parece que se acidentou. Olha aqui, querido, eu acabei de registrar todas as informações no meu gravador Megapixels. Eu gravei aqui a frase, se acidentou, você produziu provas contra ti própria. E agora essa empresinha de merda desse bonde funicular, que merda que vocês querem chamar esse cacete de funicular de bondinho, vai ter que pagar tratamento dessa menina, Marraia Carey. Você tá pensando mesmo em processar a empresa? Querida, eu vou processar a sua empresa com todo gosto. Eu vou buscar o entendimento de um advogado. Teria como? Eu posso procurar o telefone. Falar com o Maicon, que ele conhece um advogado. Eu quero falar com ele. Eu vou entender essas custas de um advogado para que eu coloque um processo, porque eu sei que... Você lembra do Jeová, do... Aquele que... Ele prendeu o dedo na porta deste teleférico. Ele ficou com bicheira, o dedo caiu. O dedo não, a unha. Ele ganhou sete unhas de acrigel. Sete. Não tem necessidade de mentir, porra. Não, eu não acho... Eu vou andar... Você falou que ele gostou certo. Eu vou avançar de cada cor. Eu vou fazer sete unhas, olha só a ideia dela. Ah, mas é uma pra cada dia da semana. Ah, para. Maicon, contigo mesmo que eu quero falar. Aqui, tu não teria um número de um bom advogado? Ah, Brite, sai dessa. Brite, advogado não é pra você. São pessoas muito inteligentes. Sabe, Mona, eu já tive um crush que era advogado. Menina, ele me pegava na mentira fácil. Mas eu, esperta que sou, inventava mais mentira para ele me pegar ainda mais. Cantou? Expertise da gata. Quer uma palhaçada? O que é isso? Maicon, advogado não é pra mim, não, Maicon. É pra amarraia. Amarraia? A mamãe era decidir que o cara vai processar o bonde. Vai fazer isso? Só pegar uma indenização, carrega o acidente. Entendeu? Ai, gente... Agora, tu fica de boca miúda, carrega o que? Se o povo escutar vai querer dividir... Para! 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 Para, derícia! Gente, mas esse homem eu vou te varar. Isso é igual o vinho. Tenho que ocupar, se isso fica melhor. E aí, ficou maluca, gente? Dá um tesão, isso. Ficou maluca, dando a ensino do meu homem na minha frente, querida? Olha, eu só não vou te dar o troco com o Vilso porque não seria vingança. Seria uma auto-sabotagem. Ô, Maicon, eu já vou falar que hoje eu tô muito pra baixo, tá? Mas, my love, deixa que eu te coloco pra cima. Vem cá. Que bicha te mordeu, hein? Ai, para! Eu já falei que eu não tô pra brincadeira. Mas daí no trepa-trepa do play? Hã? Não, nem isso. Ah, nem isso. Ai, amor, já sei o que é o teu ciso, né? Voltou a te incomodar o teu ciso, não é isso? É isso aí. Tá, é o ciso. Eu vou ter que marcar o dentista. Não, pode deixar. Eu já marquei, já paguei, botei tudo na minha conta. Tá, e como é que você quer que eu faça pra te pagar? Relaxa. Não pensa nisso agora. Quando você chegar em casa, você aplica na minha poupança. Tá bom? Resolvido assim? Tá. Tá bom. Ele é um amor, né? Você ouviu? Maicon, tu tá cada dia mais safado. Querida, é porque eu tô amando. E quando a gente tamo amando... A gente tamo feriiz! Tô no jogo e agora vai começar. Minha gangue tá pronta pra dominar. Ligar pra indicação no advogado do Maicon. Oi, seu advogado. Sim, eu gostaria de, na verdade, de um advogado porque eu tô com o intestino preso. Droga. Não, foi apenas uma piada. Não, eu gostaria apenas de um advogado porque eu estou querendo processar o boi. Quanto? 50%?! Você não acha que é um tipo de roubo, não, putão? Ok, aceito. Uhum. Mãe, tu acha que a gente precisa ser advogado? Deixa eu não falar um negócio pra sua vida, querida. Advogado é com um papel higiênico. Tu faz merda, ele vem lá e limpa. Pega lá uma vinha pra tua filha, pega. Não, vou pegar, não posso pegar porque eu tenho que preencher aqui um formulário, porque agora é tudo online, né? E eu faço por Face... Face app. Deixa que eu pego. Ok. Preencher. Que isso? O quê? Que isso, Marraia? Melhorou? Do nada você melhorou? Você não estava sentindo uma dor no Torreira? Como é isso? Ah, ah, ah! Está machucando aqui, está latejando aqui, mãe! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Caraca, Marraia! O que os olhos não veem a internet mostra, hein!